Música Escrevemos a história tecnológica nacional e mundial, projetando e antecipando o futuro no agora. Geramos e oferecemos inovações e soluções em tecnologias da informação e comunicação, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Com paixão, excelência e protagonismo em inteligência artificial, blockchain, internet das coisas e open run, fazemos a diferença. Inovando junto com os nossos clientes, entregamos soluções disruptivas para o mercado, promovendo negócios estratégicos, gerando valor e prosperidade para todo o ecossistema. Pensamos à frente, promovendo a transformação e inclusão digital, trazendo qualidade de vida, equidade e desenvolvimento para a sociedade. Ultrapassando a fronteira do óbvio, criamos o inimaginável, garantindo a segurança cibernética e dos cidadãos, cocriando negócios sustentáveis, levando tecnologia de ponta para as telecomunicações, cidades, indústria, para o agronegócio, a educação, a saúde, para o setor financeiro e de defesa. Estamos em todos os lugares, no dia a dia do país, de empresas e cidadãos. Falar de conectividade de 5G é falar sobre tecnologia CPQD. Celulares, tablets, computadores, fones de ouvido, baterias e diversos equipamentos eletrônicos são testados no CPQD, garantindo a segurança de todos. E vamos muito além. CPQD é inovação aberta, é preservar o meio ambiente, é diversidade e inclusão, é cocriar com pessoas dedicadas e altamente capacitadas. É estar no melhor lugar para desenvolver tecnologia nacional de ponta e para crescer profissionalmente. É viver o hoje, vislumbrando o amanhã. Criar o futuro de forma inovadora é o que fazemos de melhor. É quem nós somos. CPQD. Conecte-se ao novo.